RicoCT funciona assim, na Lightning é um pouquinho diferente, né? Na Lightning, quando você monta um nó na Lightning, o nó Lightning, ele vai ter um endereço. O nó Lightning, ele tem um endereço próprio, Bitcoin, tá? E ele tem uma chave pública também. Então, vamos separar o nó Lightning em duas camadas, né? A camada que se conversa com a rede do Bitcoin e a camada que conversa na rede dele. São duas camadas distintas, embora dentro do mesmo protocolo. O nó Lightning, ele tem um endereço Bitcoin, então ele tem uma chave pública e privada. O nó Lightning, o nó, tem uma chave pública e privada, tá? Dele, e você vai fazer o seguinte. Quando você vai abrir um canal, ele vai fazer uma transação de Bitcoin para a rede do Bitcoin para travar uma quantidade X de Bitcoin na rede do Bitcoin. Então, ele tem um endereço próprio de Bitcoin com uma chave privada, tá? Ele tem. Então, ele vai locar esse Bitcoin na rede do Bitcoin. Aí vai lá na rede do Bitcoin. Quando a rede do Bitcoin sinaliza que aquilo foi confirmado e que aquele Bitcoin está lá na rede do Bitcoin, ele vai utilizar a chave pública dele para se conectar com os outros nóis Lightning. Então, quando você abre esse canal com alguém, você já está indicando qual é a chave pública da contraparte com quem você está abrindo o canal. Porque o canal, ele não é unilateral. Você abre canal sempre com alguém, tá? Sempre você abre um canal para a rede Lightning, você abre com alguém. Não importa se esse alguém vai ter canal com outros. Espera-se que tenha. Mas você sempre abre o canal com alguém. Então, quando você abre o canal, você aloca uma quantidade X de Bitcoin no endereço Bitcoin e já indica qual o endereço do canal, da chave pública do canal com quem você vai negociar. Beleza. Quando você faz isso, aquele Bitcoin está alocado, ele fica disponível para você poder mandar para a contraparte daquele canal. Gratuitamente, sem custo. Porque você já falou com quem você vai negociar. O canal também pode alocar uns Bitcoin nesse mesmo local, que é uma multisig, é um smart contract, para poder mandar Bitcoins para você. E isso fica travadinho lá na rede do Bitcoin, né? Nessa multisig aí que só você e as duas partes do canal conseguem, poderiam sacar depois, quando finalizar o canal. Bom, estando alocado lá naquele canal, ele já sabe quanto que você consegue transportar de Bitcoin. Você consegue tirar, você tem aquilo disponível. Então, você consegue negociar até aquela quantidade total que está lá alocada. E aí, você usa a chave pública da contraparte e essa negociação, ela é criptografada de uma maneira que só o cara do destino consiga ver. Porque aí não está mais rodando na rede do Bitcoin. Aí está rodando só na rede da Lightning. Quando você estabeleceu esse canal, locou o canal, travou o canal na rede do Bitcoin, esse canal está aberto na rede da Lightning para você falar só com aquele cara inicialmente. Então, se você negociar e mandar Bitcoins para esse cara até o limite do que está alocado, você não paga zero FII. Mas, eles criaram também uma tecnologia que com o canal aberto, o seu nó pode rotear transações de outras pessoas para outros locais. E aí você pode cobrar um FIZinho, né? Então, como que funciona para o seu canal rotear transações? É como se a transação chegasse para você e você fizesse a transação para o próximo ponto. Então, primeiro ele encontra todo o caminho até onde ela vai chegar no destino. Aí ela sai mandando, ela manda para o primeiro nó. Manda, literalmente. Não é que manda para o destino, manda para o primeiro nó, mas falando assim, ó, o destino não é você não, tá? O destino é o próximo. Aí ele fala, beleza. Ele recebe e faz uma nova transação de você para o próximo nó. E aí o próximo nó recebe e manda para o próximo nó. Então, ele mantém lá o endereço de destino sempre e vai mandando para o próximo nó até que chega no destino. E aí cada roteador, cada nó da Lightning fazendo o papel de roteador, ele pode cobrar um FIZinho para isso, porque, pô, ele está usando o trabalho dele para fazer o trampo para os outros, para ajudar os outros a encontrar o destino. Mas ele usa uma outra criptografia, que criptografa inclusive o conteúdo, tá? Ele faz o hash, que chama de pré-image, é o hash dessa comunicação, desse bate-papo todo. Manda lá, o outro consegue descriptografar e só as duas partes, o remetente e o destinatário conhecem o conteúdo daquela negociação, né? Que foi transacionada entre as partes. São duas coisas diferentes. Aí terminou a negociação, qualquer uma das partes vai lá e fecha o canal. No que fecha o canal, a rede calcula qual o saldo final que ficaria para cada um e entrega os bitcoins, né? Quando fecha o canal, aquele bitcoin que estava alocado, ele desloca. Então, ah, aloquei três bitcoins. Aí, mandei dois bitcoins. Sobrou um de saldo. Na hora que fecha o canal, ele vai pôr esses dois bitcoins na conta, na wallet do destinatário e um bitcoin na minha wallet, tá? Quando o canal é fechado. Mas o canal pode ficar aberto e aí você tem liberdade para ficar negociando ou o canal pode ser fechado e aí volta em bitcoin para wallet. E aí